Seguindo! Seguindo! Ignorem! Ignorem! Seguindo! Contato! Seguindo! Vão para a zona segura! Seguindo! Seguindo! Me acertaram! Parece que vem com a cima! Alto! Cantece aqui! Fui atarde! Fui atingido! Afirmativo! bleiben ali! Barrio do novo a zona segura! Vale a pesca! O círculo está se fechando. A gente está na sua figura. Fiquem de onde? Círculos permanecem. Atenção. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. O círculo está se aproximando. Vamos para a zona segura. Última chance, soldado. Mataram ou ser morto? Mataram ou ser morto? Mataram ou ser morto? Minha chance, soldado. O que é isso? 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 O que é isso?